Fala meu povo galerístico! Estamos começando o que seria, o que nós podemos chamar de o terceiro episódio do nosso GravaCast. Essa pessoa foi uma das pessoas que se candidataram, né, no começo, quando a gente teve essa ideia. Ele, a frase dele vai ficar gravada sempre nesse, nesse GravaCast aqui. Me leva, eu sou polêmico. É, o nome dele é Jesse James, né, a gente vai ficar sabendo por que desse nome, né. Ele é realmente polêmico, uns falam que ele é balonzeiro, outros chamam ele de bagrem, saboado. Muitos codinomes são dados a ele. Estou recebendo hoje o meu primo, Jesse James. Jesse, seja bem-vindo ao GravaCast do Dr. Gori. Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, participando desse... É um prazer mesmo. Ah, esse homem aqui... Pode ser verdadeiro, hein. Me falou que eu sou polêmico, mas esse aqui é mais polêmico ainda, mas vamos lá, né. Ah, eu polêmico, Jesse? Estamos aqui pra responder. Vamos lá, então. Esse é meu primo, Jesse. Jesse, nós nos conhecemos desde criança, nós praticamente fomos criados juntos, né. Tirando aquele tempo que eu fui morar no Mato Grosso, acho que dois anos, dois anos e meio, no resto dessa época toda, a gente foi criado junto. Você tem muita saudade da época de molecadinha, Jesse? Cara, é... Eu costumo dizer, né, de Nutella, né. Hoje pega essas criançadas aí que o brinquedo, o preferido deles é celular, né. Hoje não brinca de amarelinha, não brinca de salva, pega ajudas, assim, resumindo. Guerra de torrão. Guerra de torrão, que é o que a gente mais praticava, né. Nem pra cair de bicicletas ele cai hoje, né. Ele ciclando muito assim no modo sedentarismo. Sedentarismo. E hoje, com essa coisa do celular, né, vai, a criança machucou o dedo, já quer levar no UPA, já quer coisar, como que era no nosso tempo, Jesse? Quando arrancava a chapuleta do dedão. Ou mandava, ou colocava café, ou jogava álcool. Terra. O terror. Terra. Terra. E o mertiolhate? Hoje fala de mertiolhate, as pessoas acham que é um vidrinho de esmalte. Pensa que é a cor de esmalte, esmalte de celebridade. Então, cara, então assim, é... Hoje, eu costumo dizer a passagem que a gente tive na nossa infância, das coisas que nós fazíamos e que os nossos parentes faziam, que a nossa família é uma família muito engraçada, né. Então a gente conta todas as... Conta as passagens de cada um e até, muitas vezes, acho que é mentira, porque a gente tá inventando, mas coisas que jamais passam na cabeça deles pra fazer. E hoje, Jesse, eu não sei se você repara, você também tem o Gabriel, tem o Giovanni, né, eu tenho o Robinho e a Érica, já tão grande, já são o Gabriel, desses que eu citei, é o mais novo. Os brinquedos de hoje brincam sozinhos, praticamente. Você pega os robôzinhos, eles andam, eles fazem tudo no nosso tempo. Nós tínhamos que fazer nossos carrinhos, fazia as estradinhas, fazia tudo. A gente trabalhava um pouco mais com a mente, né. Nossa, e você vê aí o telefone... O que a gente fazia, aquele telefone de sem fio? Telefone sem fio, né, com copinha, cordinha, né. Com copinha, cordinha. Cara, eles nem sabem o que é isso hoje. Se você dá um desse na mão, ele não vai saber o que fazer. Cara, e aí, se pra soltar pipa, compra pipa pronta? Compra pipa pronta. A gente não sabia o que fazer, a gente fazia capucheta. Capucheta. Quando não, ia no mato cortar o bambu, fazer as varetas, armar tudo, né. Todo esse trabalho. Hoje até a linha, o cortante, que, galerinha, a molecadinha que tá assistindo nós, é proibido, hein. Até o cortante já vem pronto? Como que eles chamam lá? É chilena que eles falam? É linha chilena. É... até a rabiola pronta, cara. A rabiola também? É, não, não, não. Quando teve aí, em agosto, negócio de pipa, eu fui lá comprar pro Gabriel e pro Enzo lá, tudo. Não teve trabalho nenhum de fazer. Não teve trabalho nenhum. Então, é assim, é... Essa modernidade acaba judiando nas nossas crianças, né. A idade que eles têm hoje, eles levam a criança com 9 anos pro médico, já tem colesterol, tem que diminuir as coisas. Entendeu? Já tá com começo de depressão. Pô, a gente era do tempo que comia bolinho de chuva. É. É, não pode, né, Lino? Mas caia no chão, mas só dava aquela limpada e mandava pra dentro, né. É, é verdade. Hoje, infelizmente, cara, é salgado, é tudo aí. Eu tenho dó. Eu vejo o Gabriel aí, ó, tá mais ou menos no meu peso assim, eu fico olhando assim e tem que se mexer. Eu até tô arrumando a bicicleta dele pra gente pedalar junto, porque ele tá muito parado, cara. O negócio dele é celular e o Giovanni também, ó. Meu pai tava falando que tava acompanhando o Giovanni ontem, era sete horas diretas só no celular. No celular. Ô, Jesse, e também na questão de educação, vamos dizer, na escola, claro, né, tem os piripaque, né, depois, né, vamos falar de umas tretinhas, de umas lutinhas, tinha o te pego na saída, mas até na escola, nessa questão que a gente tá falando de educação, era uma coisa mais diferente. Até as brincadeiras na escola eram mais pra trabalhar a mente da molecadinha, pra fazer e pensar alguma coisa, né? Sadia, né, era mais sadia. Antigamente tinha o tal do pirar, pular o muro da escola, né, a gente brincava na quadra, a gente, meu, a gente chegava machucado em casa, porque a gente fazia arte, hoje não. Fazia de tudo, fazia de tudo. Hoje não, não tem mais nada disso daí. Hoje tem molecadinha que nem suja pra ir na escola, tudo bem, não é pra ficar suja na roupa maior, vamos se divertir, vamos pôr um pouco de terra nesse corpo aí, né? É verdade, é necessário, viu, é necessário. E do que você vê hoje, que nem a gente tá falando aí, celular, essas coiseiras, o que você sente falta nessa, porque nós não, ainda na nossa família, que nem você falou, nossa família é engraçada, a gente ainda passa alguma coisa pros nossos filhos, querendo ou não, que nem você falou do Giovanni, que fica um tempão no celular, que nem o Robinho, nós brinca de bola, nós brinca lá de três cortes, né? Sinal do ano, tem a piscina lá pra divertir. Pelo menos na nossa família a gente procura manter uma certa tradição de certas brincadeiras, mas em outras famílias a gente vê que falta alguma coisa. O que você acha que falta pra essa molecadinha de hoje em dia? É, aquilo que eu tava falando pra você, né, a questão do celular hoje que estraga, mas hoje as criançadas não tem mais aquele negócio de, não tem mais aquela união, né, de você brincar de bola, esconde-esconde, tá sempre aquela união de primo, todo mundo junto, hoje acabou tudo isso daí. Sem falar no, claro, os pais mostram, educam com respeito, mas tem criança que falta com respeito até com os próprios pais, coisa que no nosso tempo era impensável, né? A todo momento, né, isso aí na Bíblia foi, foi até falado isso na Bíblia, os mais velhos sempre falam isso daí, e tem uma música do, acho que do Delay Dorivan que fala isso daí, que dos filhos com os pais, e realmente vai tá esfriando o amor, né? E você lembra que no nosso tempo, vai, se o pai ou sua mãe estivesse conversando com uma visita, você chegasse e entrasse pelo meio ali, não precisava falar nada. Meu Deus. Um olhar que ele te desse e você falou, pô, a hora que essa visita for embora eu vou entrar na ripa. Ia sair caro, ia sair caro, eu falo pra você, a criação que nós todos tivemos, e eu vejo a criação de hoje assim, ó, os pais acham que dando tudo, concordando tudo com aquilo que os filhos estão fazendo, acham que tá fazendo melhor, mas não tá fazendo. Tá estragando, né? Muito, muito. Infelizmente, o mundo aí fora vai cobrar, porque o mundo ele é severo, né? Ele é severo, ele é severo. E sem falar que, tipo, que nem, você apanhou do seu pai, da sua mãe, eu também apanhei, claro. Aí, hoje tem o negócio da lei da palmada, você não pode nem puxar a orelha do filho. Eu também acho que hoje, essa molecadinha de hoje, falta uma cintada também, não falta? Uma chinelada? Muito, muito, muito. Eles dão muito amor, eles dão muito amor, mas eles não corrigem. E isso vai gerar um tremendo peso, cara, lá na frente. É. Assim, a gente não tá incitando uma certa violência, o quê? Ó, nós apanhamos. Aí vai falar, é, mas não é certo, não é certo, mas nós estamos aqui. Eu nunca fui preso, você já foi preso alguma vez? Nunca, nem sei. Eu não uso droga, claro, né? Toma uma chuquinha de vez em quando o negócio, mas nunca nos envolvemos com questão policial. Por quê? Não vou dizer que é a questão da surra, mas a educação em si, porque muitas vezes, o pai da gente, em vez de bater, ficava trocando ideia, eu preferia apanhar, dependendo da conversa que eu tinha com o meu pai. Falou, me dá logo uma cintada e me libera, porque as palavras eram bem mais fortes, e aquilo gravava mais a gente. É uma tortura. Não é? E essa questão também, que nem eu nunca precisei bater no Robinho, na Érica, acho que eu andei já dando uns catiripapos já, mas no Robinho eu nunca precisei fazer isso. O jeito de falar com eles, que você tem que saber impor o limite, né, Jesse? Eu acredito que com o Gabriel, com o Giovanni, você sabia um momento que tipo, tá indo, tá indo, falou, não, chegou aqui. E parou, né? Não é que nem você falou, o pai dá muito amor, mas às vezes ele acha que tá dando amor, ele tá só estragando a criança. Vai chegar lá fora, uma pessoa vai falar qualquer coisa atravessada, a criança já vai ficar depressiva, já vai ficar coisada. Não é não, eu mesmo preparei a Érica e o Robinho de um jeito, dependendo do que a pessoa falar, manda tomar naquele lugar, vira as costas e vai embora. Não fica juntando lixo que os outros falam na cabeça, né? Rapaz, você falando sobre isso daí, até passou um filme na minha cabeça aqui. O pai era assim, né? O pai, ele juntava, ele juntava assim como se fosse uma caderneta de poupança. Todas as nossas artes. Ah, e acumulando? É, acumulando. Aí a hora que você chegava ao extremo... O fio da miada. Aí ele vinha. Cara, coisa que você já esqueceu, tipo, quem faz... Mas na hora de dar uma ripa, ele falava as coisas? Repassava? Não, não, ele lia, ele fazia igual você faz. Ele editava todas as nossas artes, fazia uma edição das artes e depois traduzia pra nós. Aí tinha a vara que muita gente se fala hoje, os Nutella não sabem, que é o Fedegoso. Fedegoso. No fundo de casa, que era a cerca lá, era aquela plantação de Fedegoso. Tinha, tinha, tinha. Ele cortava uma alta, grossa, pra Ailton, a média pro Babá e a menor pra mim. Pequena pra você. É, e aí o que que acontece? Ele falou, você lembra daquele dia que você fez isso, 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 isso? Lembro? Não, não lembro. Você lembra, você vai lembrar. Ele ia lá, ia depenando. Não, eu lembro, lembro sim, lembro sim. Ah, mas enquanto eu tava fazendo a pergunta, tava tipo tirando... Você tá negando, pô? Porque eles não batiam com as folhas, porque aí o vento não deixa chegar, né? O negócio era pelado, né? É, é, é. Enquanto tava depenando a vara, ia passando a lista. É, e aí ele ia falando, né? Ele ia editando e falando. Aí você ia apanhando. Só que a gente sempre teve uma falta de sorte. Eu apanhava primeiro, né? Que eu era o menor. Aí o negão apanhava. A hora que ia, na hora do Babá, aí a Yaya chegava no meio. Parece que ela tava esperando. A hora que chegar na vez do Babá, eu entro. Aí o Babá entrava de pouco. Pouco apanhava, cara. Pouco apanhava. Mas assim, a mãe batia de nós na frente de qualquer um. Não, que se dane. Nunca batemos de frente com a mãe. Nunca erguemos palavras. Nunca seguramos a mão da mãe. Nunca desrespeitamos o pai. Então eu acho assim, hoje, cara, as pessoas de hoje aí, tipo assim, você vai brigar, o filho quer falar de igual pra igual com você. Tá tudo errado. Tá de ponta cabeça. É, tá embaçado. Sem falar, muitas vezes, quando o pai tá falando alguma coisa, a mãe vem e atravessa defendendo. Ou a mãe tá falando, o pai vem e atravessa defendendo. Claro que, dependendo da situação, eu até acredito que a pessoa possa fazer isso. Mas se você estiver corrigindo alguma coisa, vai, que o Gabriel fez de errado, a outra pessoa não pode chegar e falar, não, não fala isso, mas ele não sei o que, não pode isso, né? Deixa, você corrigir ele, aí depois conversa os dois, né? Fala, ó, eu acho que naquela hora você pegou um pouco pesado, porque ele fez isso, 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 aí tudo bem. Mas na frente ali, você acha que estraga a criança isso? Muito. Ele se sente meio protegido e vai querer... Ele se sente um porto seguro ali, né? A passada de pano, né? Só que a hora que o bicho pega, a mãe não tem controle. Várias vezes a mãe ligava pra mim, ó, você tem que dar um jeito do Gabriel, porque ele não tá respeitando, não quer ir pra escola, quer dizer, não tem controle nenhum. E olha que eu não fui de bater nele, né? Eu falo, só que eu sou duro nas palavras, é onde ele... e ele me ouve muito bem. Brinco? Brinco. Pai, eu quero. Eu dou, só que a hora que é a minha vez... A hora que você vai cobrar, tem que ir... Não tem conversa, não tem conversa, não tem negociação. Então é assim, é mais o jeito que você lidar, porque filho você não pode ser amigo. É. Você tem que ser professor. Tem que ser professor, né? E outra, Jesse, que nem você falou agora, o que você conduzir ele até ele chegar no amadurecimento... Antes do amadurecimento, não sei se você viu o vídeo da Bruna, a Bruna, a cabeça que a Bruna tem com 20 anos, dá inveja pra muita pessoa. Meu Deus do céu. Ele vai chegar numa idade que você já vai tá sossegado. Você vai saber que ele não vai se apartir pra certos lados ruins, que depois você vai ter que ficar correndo atrás, vai, que nem chamar um advogado, ou a polícia pegou com alguma coisa errada, uma coisa... Dependendo do jeito que você educar, você tá livre disso daí, você vai dormir com a cabeça tranquila, não é verdade? É, eu sempre costumo falar, o Giovanni, ele criou no meu sistema, né? Eu me separei, ele tinha, acabou de fazer 18 anos, e aí onde eu falei pra ele, ó, acabou, seu último tênis é esse daqui, eu lembro que eu comprei, acho que foi um Mizuno pra ele, um Adidas pra ele, ó, seu último tênis é esse, daqui pra frente você vai correr atrás, tá na hora de trampar, e ele começou, demorou um pouco, demorou, mas aí ele começou, começou hoje, ele tem as coisas dele, conquista as coisas dele, mas quando tava debaixo da ameaça, eu sempre procurava, entendeu? O Gabriel do mesmo jeito, faço, ajudo, mas a hora que chegar o momento dele, não tem essa, e pode ser que eu solto o Gabriel mais cedo ainda, pra ele criar responsabilidade, tem que ter, Zeca. Tem que ter. E nessa questão da educação também, quando você dá as coisas pra ele, mas você canta, você lê uma bibliazinha, né? Precisa. Falou, Gabriel, você tá com o pai, você mora junto com o pai, o pai ainda cuida de você, vai chegar uma hora que você vai ter que trampar e comprar, é mais ou menos essa a conversa que você tem, ou você só chega, compra, joga no colo e já era? Pode, não pode. Não, né? Eu vou contar uma passagem pra você, o Giovanni hoje, acho que ele tem um pouquinho de trauma assim, mas ele até anda, eu tenho duas motos, né, e a vermelha... Igual a minha? É, igual a sua, eu ia dar pra ele. É? É, ia dar pra ele, pô, tinha acabado de tirar a carta, acabou, falou, só tem que licenciar. Aí eu fiz um teste pra ele, falei, filho, qual das duas você quer? Ele foi na estrada, ele já se ferrou ali. Não, ele já se ferrou ali. Porque, assim, eu fiz um teste com ele, ele já caiu. E aí eu falei pra ele, essa moto tá sem documento, dá pra você trampar, levanta seis e meia, é horário que não tem comando, você vai indo, vai juntando seu dinheiro e você licenciar ela. Aí o que ele fez? E um belo dia, eu dei, tipo, no sábado, na sexta, no sábado, no domingo eu passei lá. Não, mas você deu a moto pra ele? Dei a moto pra ele, pô. A estrada? Não, a vermelha. Ah, tá. Só que aí, um belo dia, ele tava andando com a moto em volta da casa lá. E lá tem, tipo, biqueira. No quintal, não? Não. Ah, na rua, é lá. Na rua, é. Tem uma tatuagem lá na perna, camiseta de time e polícia sempre passa ali, tipo, chamando a atenção. Lógico. Aí eu peguei e chamei a atenção dele. Ele pegou, veio. É, pai, fala o seguinte, se for pra ficar me andando assim, eu não quero não. Catou a chave e jogou no colo. Eu tava sentado no carro. Falei, daqui, obrigado. Aí saiu com o carro, ó, só guarda a moto pra ninguém roubar ela. Aí fui. Aí eu voltei, voltei de carona, não sei com o que que eu tava. Peguei a mão, vim buscar a moto. Peguei a moto, levei embora. Nunca mais ele pegou a moto. Aí, ó. Então, tipo assim, eu vou implorar pra dar pra ele? É. Não, isso aí é suado. Tem uma bicicleta que eu comprei pra ele, bicicletinha friadista, arrumadinha, tudo. A bicicleta tava estragada. Eu peguei agora pra reformar pro Gabriel. Porque, assim, quando você comprar suas coisas, você vai dar valor. Dá valor. E você sabe de valor. Agora eu tô lembrando até de uma coisa aqui. Você sabe de valores. Você lembra quando você trabalhava na Mirim, o seu, o Zé Carlo? Os brinquedos que vocês tinham. Pode crer. De um ciúme do caramba no brinquedo. Não era qualquer um que pegava, né? Não, ixi. E eram vocês que compravam. Não era mais sua mãe e seu pai. Não é por quê? Vocês adquiriam o valor desde cedo. É. E, Jesse, você falando isso daí, a gente vai pra aquela situação assim. Quando o cara nasce e ele já nasce numa família rica, que o pai dele já tem dinheiro pra caramba, dá tudo pra ele de mão beijada. Ele não sabe dar esse valor que você tá falando. Não. Agora que nem nós. Nós nascemos, ô, você... Não é do tempo da televisão preto e branco. Você ligava, você apertava a televisão pra ligar. Você tinha que esperar um tempão pra televisão ligar. E quando você ganhava uma coisa assim, pá, era aquela coisa chorada. Lembra, tia Cida? Não sei se era no dia das crianças. No Natal sempre vinha os fusquinhas. Sempre vinha os fusquinhas. Nossa, nós ficava muito feliz. E depois, quando a gente começou a trabalhar e comprar as coisas com o nosso próprio dinheiro, do nosso salário, do nosso emprego, você dá muito mais valor. Você não deixa lá largado pra qualquer jeito. Você não deixa assim. Agora, quando vem de mão beijada, você só fala, ô, tá um presente pra você, você abre ali. Você não valoriza aquilo. Mas é. Não valoriza. Mas é, isso aqui... Tá faltando mais amor, mais gratidão dos filhos. Mais gratidão. Tá faltando. Aí você tava falando de carrinho. Eu ia falar do carrinho de Rolimã. Pergunta pra vocês moleques aí. O que é um carrinho de Rolimã? E eu tô fazendo convite. O que é? O que é machucar a ponta dos dedos aqui no asfalto? Eu tô fazendo convite pra você, cara. Tem um pessoal aí que vai com o carro, pega os carrinhos de Rolimã, coloca no porta-malas do carro e solta lá de cima. Na onde? Na Nações Norte. Ah, mas lá tem carro, Jesse. E aí? Não. Tem a área do ciclista lá, né? Mas cabe um carrinho de... Ah, maluco. Eu vou fazer um pra mim. Eu tô fazendo esse convite aí. Juntar nós aí e fazer... No nosso tempo, gente. Pra você achar uma Rolimã... Tá, as madeiras você ainda achava, mas você tinha que pegar parafuso. Tinha umas que não ia fazer com prego. É. Porque você tem que pôr parafuso ali pra fazer a direção ali pra você poder virar. Com um parafuso legalzinho pra ficar. Parafuso de eixo de bicicleta, pô. Se aquele prego entortasse e saísse, era chão. É. Então, é... O que que eu... Eu tô bolando isso daí. A gente faz um negócio desse aí, junta os carrinhos de Rolimã e põe no carro. Aí pega a caminhonete do Negão, põe tudo. Aí desce, onde tem que fazer. Aí joga nas costas. Não, joga nas costas, não. Aí põe no carro e volta. Não, você vai com o carro pra isso daí. Ah, tá. Porque... Não, mas vem cá. Como é que você faz? Você... Então... Ou é mais, Jesse? É descida o negócio. Nações Norte é muito longo, cara. Eu sei. Você vai deixar o carro na onde? Você vai subir empurrando, então? Não, vai ter um carro que vai ter que dar... Vai com o pisca-alerta ligado. Vai ficar bardeando? É. E vai com o pisca-alerta ligado e vai escotando. Ah, ele desce junto. É. Escotando até pela segurança, né? Pode crer. De quem vai estar fazendo... Aí chega aí embaixo, joga tudo em cima, sobe e desce de novo. Aí sobe de novo. Dá até pra tirar uma corridinha, né? Pô, e querendo ou não, agora que nós trabalha, dá até pra pintar, né? Dá, pô. Fazer uns pá, pintar... Não vai pintar a coisa do Santos, que nós estamos na Série B, Santos. Enquanto nós estiver na Série B, o nosso relacionamento tá estremecido, hein? Pega essas cadeiras aí descartáveis aí, que quebra, arranca os pés, faz um encosto. Um encosto, né? Um encosto legal. Dá pra fazer um kart e rolimã, né? E nós, eu costumo falar que nós é uns caras... Nós somos clássicos, né? Nós é molecão. Nós é raiz, nós é raiz. Não, nós é raiz, nós é raiz. Nós é uns coroa raiz, né? Bom, eu posso falar que eu sou coroa, que agora em 2024 eu vou fazer 50. Você vai fazer? Eu vou fazer 44. Vai fazer 44. Nós já passamos dos... Já já tô com o neto aí. Já passamos dos 40, então tá beleza. E falando ainda um pouco dessa questão de criança e tudo mais, eu vou falar pra... Vamos lembrar um pouco do Burra, Jess? Meu Deus do céu. Sinistro. Lá na Vila era assim. O lugar lá hoje tem o Parque Barcelona, tem a padaria. E subindo ali a rua... Era na Augusto Bastazzini, não era? Cara... Era Augusto Bastazzini ali? Ou era um pouco pra lá? Cara, é complicado. Eu não sei se... Eu acho que ele é na reta daquela casa do Tonho ali, não era? Do Tonho da Mayra, da casa do Fabiano subindo ali pra cima, até mais. Não, eu digo a saída do Estradão, pra sair do Estradão. Era onde era, então, coisa do Moisés? Augusto Bastazzini. Augusto Bastazzini. Era Augusto Bastazzini. Era Augusto Bastazzini. Era Augusto Bastazzini. Era Augusto Bastazzini. Porque antes só tinha a Luiz Ferrari, né? É. Aí tinha aquele morrão que tinha ali a casa do Gaúcho. Aí nós passava do outro lado, ali começava o buracão, né? Meu, mas a gente ia lá no final, cara. Lá no final. Nós ia lá no final. Era uma hora da tarde, ia lá, voltava tudo vermelho, cara. Tudo vermelho. O Bura, nosso amigo de infância, é um buracão, né? Aí nós chamava de Bura. É tipo uma erosão. Então você sai aqui, o barranco é baixo. Aí chega, chega. A hora que chega... Ô, Jéssica, quantos metros dava mais ou menos lá no final dele, tipo de parede? Dava uns 15 metros de altura? Zé, cara. 15 eu não sei se chega, mas vamos colocar uns 12 metros, cara. Uns 12 metros de altura, né? É assustador, cara. E embaixo, assim, dentro da erosão, era um areião. Então dava pra jogar bola, dava pra fazer um monte de coisa. Só não dava pra andar de bike, que ali o areião era meio pesado. E o que a gente fazia? Tinha trincheiras dos lados. A gente fazia a guerrinha. Encontramos o Suga. Hoje é domingo. Domingo hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia... 14, né? Hoje é dia 14. 14 de janeiro de 2024. Nós encontramos o Suga. Suga é nosso primo. Quem sabe um dia eu trago o Suga aqui pra gente trocar ideia. Estávamos lembrando das guerras de torrão, né, Jéssica? Meu Deus do céu. Ô, Jéssica, fazia uns negócios perigosos também, não fazia? Fazia, fazia. Só um torrão duro daquele pegar na testa do moleque? Meu Deus do céu. Então, acho que até a gente tinha preparação. Tinha uma proteção espiritual, né? É, é. E lá a gente subia, quando era Natal, Ano Novo, a gente subia lá. Lembra que chamava o Assobiava pro Saci? Assobiava pro Saci. Teve um Assobiu que cedeu que foi respondido, né? Teve um dia lá que parece que nós escutamos um negócio diferente lá, hein? Ai, rapaz do céu. Parece que nós escutamos um negócio diferente. Até hoje eu sou cabreiro com aquele dia lá. E nós não tínhamos medo, né? Você lembra que ali pra cima, ali, onde é o Parque 2, ali, onde é o Tíbala, era tudo mato, né? Mato só achava... Porque naquele tempo tinha bastante gabiroba. Hoje você não vê gabiroba nem pra remédio, Jéssica. Não tem gabiroba. Não tem. A gente via até os negócios que o pessoal fazia de Saravá lá. É, os trabalhos lá nas... Os trabalhos. Que o que tinha de encruzilhada ali pra cima, né? Muito. Tinha bastante. Muito, muito, muito. Tinha muita encruzilhada. E lembrando que também naquele tempo, que nem ele falou, a questão de a gente ser primo era tudo unido. Todo mundo estudava mais ou menos no mesmo horário. Então, na hora que vinha da escola, não tinha nada pra fazer. Chegava em casa, tinha que lavar a louça, pelo menos, né? E tinha que pedir, não podia sair escondido. Você sai escondido do seu pai, seu pai não sabe onde você tá, a hora que chegava o pau, cantava. Muito amor, muito amor, cara. E aquela bike sua que você tinha? Cês iam de bike pra escola, cê tinha uma bike... Cê sabe que eu montei em 94, cê voltou em 94, né? Foi em 94 cê voltou. Foi em 94, não, eu voltei um pouco antes. Antes. Nós fomos pra lá em dezembro de 89. 89, 90, 91, acho que eu voltei no meio de 92. Eu fiquei dois anos, três anos lá. Cê tinha uma bike, não sei se era a BMX, ela era a roda de sorveteiro. Ah, não, era uma freestyle. Uma freestyle. Freestyle. Era você, o Naligudo, o Dinei? É. O João Marcos acho que era pequeno ainda, acho que a gente tinha um bike. Era menor, era menor. E cê ficava andando lá dentro, lá do pátio da escola, eu lembro. Pode crer. Ia pra lá, pra cá. Cara, o meu sonho era ter uma bicicleta daquela, mas aí cê chegou a acompanhar essa época aí, que eu tava trabalhando no Santo Antônio, eu era empacotador. Ah, então, Jesse, eu acho que eu tava no Mato Grosso ainda, não é antes, não? Eu já tinha vindo embora? Não, cê veio em 93. É. Cê veio em 93, e aí eu comprei, eu comprei aquelas rodas e montei uma bicicleta preta igual daquela. Eu sonhava em ter uma bike daquela, cara. Cê é aquele que eu ainda sonhei de comprar uma bicicleta ou montar uma bicicleta igual aquela que eu tinha? Aquela bicicleta eu ganhei. Sabe como que foi? A patroa da mãe, a dona Tereza, não sei se ela é viva ainda, se não tiver... Mãe, um beijo pra senhora, um beijo pra dona Tereza também. Aí a mãe falou que ia me dar uma bicicleta, né? Aí eu cheguei, eu cheguei em casa, nós já tínhamos uns negócios de detetive, que brincava de detetive, de polícia e ladrão. Aí eu cheguei em casa, lembra do quartinho que tinha lá no fundo cheio de coiseira do pai guardado? Lembro, lembro. E lá era tipo uma areinha assim. Aí eu vi, né, meu, uma marca de pneu de bicicleta. A bicicleta do nossos pais era, como que chama aquela que tem a bola no meio? É a Monarque, né, Barra Forte. Monarque, Barra Circular, Barra Forte, era essas daí. Falei, não, essa marca de pneu não é do pai. Falei, mas beleza. Aí a mãe falou, ó, não deu certo lá o negócio da bicicleta, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, né? Ganhado o negócio, não tinha nada. Ela falou, vai lá no quartinho pegar um martelo do seu pai pra mim. Era que eu cheguei lá, bichona azulona, deitada assim. Você pirou. Ah, nossa, eu fiquei maluco, cara. Ela era zera na época, não? Não era, era usado. Não, era um usado, mas, sabe, boyzinho, né? Ela era da roda azul, não era? O que é boyzinho? Jess, explica pra eles o que é boyzinho. Ó, boyzinho é burguês, cara. Hoje eles não falam isso. Como que seria hoje? O que eles falam hoje? É Nutella? Não. Não chega, porque nem todos os boyzinhos eram Nutella, né? Não, não, não. O Nonico era boy, o Nonico era folgado. O Nonico era folgado, o Nonico era folgado. Cara, hoje, como é que a gente, na atualidade, assim, cara, como é? Eu não sei nem falar, viu? O cara tá tão fora de gíria que eu não sei. Aí você é boy, é boy. Boyzinho que nós falávamos, era tipo assim, na vila, nós era, né? Vai, hoje seria classe C, D. Era bem pobre. Teve um tempo na vila que não tinha água, né? Meu Deus. Você lembra? Não tinha luz. Tinha que buscar água na mina lá pra baixo da casa do Coruja. E a lenha? Não é? E a lenha? Lenha. Tem essas coisas aí. Lamparina e tudo mais. Então, aquelas molecadinhas que moravam já no América ou moravam um pouco mais pra cima da vila, nós chamávamos de boyzinho, que os caras tinham poderes aquisitivos legais. Os caras já tinham uns carrinhos de ferro, os caras tinham uns carrinhos de ferro, os caras já tinham umas bikes, umas cross, BMX, essas coisas daquele tempo, né? Aquela, como que chama aquela que tinha o freio e o aro era ou é vermelho ou era azul de alumínio? Cara. Light, não sei o que, light. Não é light? Black light, não. É light, é light. Não é, falava de light. A manete do freio, o freio e o aro era ou era rosinha, meio vermelhada, de alumínio ou era azul. Os caras tinham essas bikes. Não é? Quando que nós tínhamos? De vez em quando nós pedíamos pro nosso pai, posso andar de bicicleta? Na bicicleta deles, né? Aí nós chamávamos esses caras com o poder aquisitivo maior de boyzinho. Então, esses eram os caras boyzinho. Só que os boyzinho tinham uns que não eram Nutella no nosso tempo, não. Hoje a maioria dos boyzinho é tudo Nutella, né? Não, hoje é. Hoje é. A molecada, hoje, tipo assim, cara, dá até medo. O que eles estão muito voltados hoje em droga. Por que que eles é alinhado com a gente que é mais humilde? Por conta de o pobre, o cara que tem acesso à biqueira vai lá pegar droga lá pra usar pra eles e isso é uma proximidade que eles têm. É, é. Mas hoje... É só por interesse, né? Por interesse, é. Não chega a ser uma parceria, uma amizade verdadeira, né? Ah, não. E depois, Dada teve uma nova, zero. Lembra? Dada tinha uma... Ao final do Dada tinha uma BMX Pantera. BMX Pantera. Aquela amarela que vinha com espuminha no guidão. Amarela com espuminha. Com esse negócio. É. Ele é o que tinha a bicicleta. A minha era legalzinha, era bonita. Mas ele era o que tinha a bike mais da hora. O Maquininha tinha uma também, mas a do Maquininha era mais rabiscadona. É. A do Maquininha era mais montada, pá. Aí depois que a gente ficou velha e veio as... Nem era, nem era motombike, né? Nós pegava as barras circulares, tirava a... Como que chama ali? Onde senta o carona? Tirava a garupa. A garupa. Metia um guidão de cross nela e fazia pra dizer que era uma motombike. Mas só na base do... Todo sábado comprando... Comprando esticador. Você reformou com o Negão uma, né? Foi. Naquela casa da frente que a gente morava de madeira. Pode crer, na casa de madeira. Nós fazia... Ela foi nossa oficina aquela casa lá. Foi oficina. Foi o que vocês mudaram pra Edícula no fundo, né? Depois vocês foram pra Edícula. O tiro no alto mesmo foi quando você... Você comprou a Alpino, né? A Alpine. A Alpine. A ilumica comprou a Sandal. Sandal. A minha Alpine meio perolizada, assim. Nossa senhora, aquela lá. Ó, o Negão nunca comprou uma bike zero? Não, não, não. Porque depois ele comprou a moto aí e ferrou, né? Não, não. Ferrou o Negão. Aí depois que ele comprou a moto... Nem tinha carta também, né? Não tinha. Porque ele comprou aquela... Era uma CG? É, dessa nossa aí. Era uma Titã, né? Titã dessa nossa, 96. 96. A primeira, é. Aquela ainda que o CG era meio quadradão, né? Tinha umas que era azul, outras era um pouco mais claro. Isso, isso. Cara, o Negão, ele... Como é que eu falo pra você? Ele nunca comprou uma bike nova, não. Ele teve sorte na moto. Esses tempos ele tava com uma bike aí, da hora. Aí ele... Ele não tem mais as bikes? Não, acho que uma ele falou que vendeu. Não sei se tem mais uma lá. Eu falei, ó, agora comprei uma bike, vamos pedalar. Mas ele teve só pro hobby, mas eu nunca vi o Negão pedalar. Não, mas ele pegou as bikes porque as bikes, cara, as dele, né? As dele eram pauladas, pegou nem trampo, né? Na época ela ia pagar quatro palmas uma bicicleta pra ele, parcelado lá, fez deixar quieto. Nossa. Muita coisa. Ele chegou a andar nessas bikes que ele tinha? Nunca vi, nunca vi. Porque pra ter essas bikes tem que ter uma preparação. Eu comprei a minha, antes de eu mandar trocar uns pneus, uns negócios aí, eu comprei aquele short, que é com espuma. Pode crer. Pra ter toda uma preparação, né? É. Mas eu nunca vi ele andar. Esses dias eu andei. Andei do Bela Vista até lá no Manchester, lá. Aí, ó. Andei, pedalei, quase morri, mas andei, cara. Tá fazendo academia ainda, Jesse? Não, parei, parei um pouco. Por conta daquilo lá que eu falei pra você, né? A gente tava na piscina lá e tal. E no sábado eu já tava numa piscina também. E eu achei que eu tava com baixa resistência às coisas e parei. Mas eu preciso voltar, cara. Pode crer. Até por causa que eu tenho, por conta de uma hernia de ato que eu tenho aqui, e eu preciso perder peso. É, né? É. Porque, Jesse, gente, eu não vou pôr essa foto dele aí no coisa. Talvez se eu fizer um corte e depois eu coloco a foto, que ele era bem magrinho. Meu Deus. Mas você teve um acidente de moto, né? Aquela vez com o Tico. O que aconteceu daquela vez? Cara, eu tô... Ó. Foi o primeiro, aquele, né? De moto. Eu acho que eu passei a herança pro Babá, cara. Porque tudo que tá acontecendo com o Babá é o que acontecia comigo. Meu. Mas esse seu acidente com o Tico foi o primeiro acidente que você teve, né? Você teve mais depois? Não, não teve um que eu tava entregando folheto pro mercado. Antes desse? É, o carro me atropelou. Eu tive uma luxação no joelho. Eita. Mas o do Tico foi o do Timato, né? Foi o que... Que aí eu... Foi uma fase que eu já tava casado. E aí você comia em horário certinho, não fazia mais nada. E aí foi engordando, engordando, engordando. Aí foi engordando. Mas até esse acidente, você era mais... Você era magro? Eu não lembro muito. Era. Você engordou praticamente depois desse... Engordei depois disso aí. Aí teve aquela situação do Covid lá, que eu perdi 30 quilos, 31 quilos. Eita. Perdi. Só que aí comecei... É mesmo, gente. No tempo do Covid, você chegou a ficar entubado? Você ficou entubado? Trinta dias, né? Em torno de 18 dias, mais ou menos. E trinta dias. Não, sabe por quê? Cortando o C já. Tem muita gente que falou que nesse tempo do Covid, muita coisa era inventada. Que tipo, ah, entubou, morreu. Ah, não tem nada a ver, não sei o quê. Ele pode falar, porque ele passou por isso num grau bem elevado, né, Gessa? Hoje você tá no espiritismo, né? Então uma hora a gente vai fazer uma... Sobre isso daí. Então todo o processo que eu passei lá, os 18 dias que eu tava dormindo, é 18 dias de sonho, viu? 18 dias de sonho. 18 dias de sonho? Entubado, é. Eita. E é um sonho, não é um sonho de uma hora de noite de fração de segundos. Sonhos direto, constante. Como se você tivesse, na vida real, um filme. É, eu tava num lugar onde eu não devia, né? Eu tava vivendo um momento na minha vida ali que se eu morresse ali, eu tava meio ferradão, sabe? Ô, Gessa, não, você vai ter... Conta essa experiência pra nós aqui agora. Não, conta aqui agora. Pera aí, só queria que você voltasse um pouco. Porque eu lembro... Quem que falou pra mim? Acho que foi o Negão. O Negão falou assim, ó, eu acho que o Gessa não tá bom, hein? Esse negócio de Covid aí. Porque ele foi lá na casa do pai, ele chegou de viagem, ele nem foi na casa do pai. Aí ele falou que ele não tava se sentindo bem, porque parece que você já tava meio desconfiado que era um sintoma. Aí eu não sei se... Depois eu não lembro se desse dia você já foi se consultar e já ficou. Conta pra nós como é que foi isso daí. É assim, né? Teve uma viagem que eu fui pra Salvador. Ah. Nossa, você viajava longe naquele tempo, hein? Isso, fui pra Salvador. É... Eu não sei dizer pra você se foi antes ou depois. Mas uns dias antes eu já não tava muito legal, cara. É, né? É, eu não tava legal. Só que a minha viagem... E é aquele legal que você sabe que é um legal fora do normal? Porque quando ele não tá legal, você imagina... Quando tá da gripe de você, você tá meio... Você imagina uma gripe, um negócio, fala, ah, é, gripe. Jururu. Mas aí, resumindo, fui pra Salvador. Fui lá. Tava vindo. É, eram umas duas horas da tarde, saí. A hora que fui lá em Feira de Santana, parei pra almoçar, tomei um banho. E fui indo. Aí a hora que cheguei... Cheguei numa cidade lá que chama... Ah, perto de Feira de Santana, não lembro lá. Parei pra dormir, tomei um banho. Na época eu tomava cerveja, tomei umas seis cervejas. Porque eu tava nervoso. Meu irmão me ligou, o babá me ligou fazendo uma cobrança de uma coisa indevida que não tava no meu conhecimento. Né? Coisa particular aí que não tava no meu conhecimento. Que envolvia meus filhos. Aí eu... Eu fiquei tão nervoso. E disse que essa doença, ela te pega na sua imunidade. Ah... Eu fiquei tão nervoso naquele dia que a minha imunidade caiu. Abaixou. E aí, acordei assim, sabe? Com preguiça, mas de boa. Aham. Ah, tomei um café e tal. Comi um banho. E segui viagem. Cheguei numa cidade que chama... Seabra. Aham. Que é na Chapada Diamantina. Tá. Aí fui lá, comecei a comer, comer e dormi. E começou a me dar um cansacinho. Eita. Mas beleza. Aquele dia eu rodei pouco. Dormi em uma cidade que chama... Em Botirama. Que é do lado de Bom Jesus da Lapa. Tá. Né? Da terra dos Romeiros que vai... Nossa, você tava longe, hein, meu? Não, muito, muito. Aí eu peguei, dormi, beleza. Tinha tomado uma cerveja com um amigo meu lá, com um motorista de carreta que ele tava subindo pro Maceió. Você vê. Eita. E eu tava descendo. Aí jantamos junto, tomamos uma cerveja. E aí fui dormir, levantei cedo, o cara já tinha ido e eu fui. Bom, falei, bom, vou levantar cedo agora, 5 horas da manhã, 5 horas, pra te informar, 4 horas da manhã lá é de dia, viu? 4 horas, o pessoal tá jogando bola. O sol já tá arregaçando? O pessoal tá jogando bola. Eita. A saúde deles lá é tremenda, filho. Pessoal joga bola, é pessoa de idade caminhando. Então deu 4 e meia da manhã, 5 horas, eu já saí. Saí com o caminhão. Já meio ruimzão. Então, tava tipo normal. Sabe quando você tá meio, tipo, desanimadão, mas nada de dores. É tipo aquela dor de cabeça que tá lá no fundinho, você sabe que tá doendo, mas não tá incomodando. Não tá incomodando. Aí, cheguei em Barreiras, abasteci, depois eu fui, cheguei numa cidade que chama Luiz Eduardo Magalhães. Eita, a cidade chama assim? É. Luiz Eduardo Magalhães? Sim, é. Ah, é parente daquele Magalhães lá? Não, mas é lá na Bahia, mas é uma cidade, cidade, é o tópico do agronegócio, filho. Ah, tá. Ali o agronegócio, pra você ter ideia, essa cidade na Bahia só tem gaúcho. Eita. Eles tocam, é o que manda a maioria do país que vai lá, que vai das coisas do país, que vai tudo ali, Goiás, Bahia, vai tudo lá pros navios em Salvador, é tudo dali. Entendi. Mas beleza, parei pra almoçar ali, a hora que eu comi, me deu uma preguiça, cara. Ó. Eu comi um monte de ovo de codorna, salada, e tomei uma Coca-Cola. Ah, não, vou dormir um pouquinho. Sim, dormi. A hora que eu acordei, eu falei, nossa, já é duas horas. Aí eu peguei e saí com o caminhão. Aí eu comecei a chupar a cana. Ah. Ó. Né? Quer escorrer aqui, você... E limpava daqui. Aí começou a me dar... Mas você tava chupando o cana só pela sensação ou tava escorrendo alguma coisa mesmo? Tava aquele escorrendo. Eita. Acordei assim, duas horas da tarde. Aí eu peguei, eu gostava de sempre dirigir sem camisa, tirei a camisa, liguei o interclima do caminhão e aquele ar, aquele vento indo de boa. E já começou a andar sono. Ó. Meu, eu dormi bem, não fiz nada. O que que tá acontecendo esse sono? Fui. A hora que eu cheguei na divisa do estado, era umas seis horas da tarde. Aham. Eu tava na divisa do estado de Goiás com a Bahia. Eita. Na Bahia com Goiás. Nossa, tava longe de casa ainda. Meu, você é louco. Essa cidade chama Rosário. Aham. É uma cidade do agronegócio também. Aí eu cheguei de Rosário, atravessei no estado de Goiás, né? E a cidade chama Simolândia. Simolândia. Encostei lá pra abastecer o caminhão de novo. Ó, pra você ver. Abastecer o caminhão de novo. Já fui na farmácia quando tava abastecendo. Peguei um... Simigripe. Simigripe. E peguei uma dipirona. E começou a chover. Tipo chover, mas uma chuvinha fraca. Chuvinha. É. Aí eu coloquei, terminei. Coloquei o caminhão de ré. Tomei um banho. Os caras me chamam pra comer. Falei assim, ah, eu não quero não. Aí beleza. Coloquei o caminhão de ré no meio. Aí chegou mais dois motores da Crau que tava indo pra Barreiras. Aham. E eu voltando pra Goiás pra depois ir pro forno. Pra depois ir pra Bauru. Aí acordei, cara. 11 horas da noite. O vidro, só o vidro do meu caminhão, tava todo suado. Embaçadão. Pra quando o casal tá ali na mão lá dentro, que fica tudo... Quando tá beijando pelado. Beijando pelado lá e aí... Ah. A hora que eu acordei escorrendo tudo lá. Com uma dor de barriga. Eita. Primeiro sintoma. Ah, é? Uma dor de barriga ferrada. Saí segurando assim que não deu tempo. Eu abaixei a calça chegando na porta do banheiro. Eita. É. Descendo a escada aqui até chegar no meu carro mais ou menos distância. Ah, não. Como daqui não obetecei mais ou menos distância. Aham. Era um pátio grandão. Fui lá já... Ué. Fui, meu Deus do céu. Tomei banho. Voltei a dormir. Vinha uma dor de cabeça, dor de cabeça. Ah, aquele sintoma que você tava meio mal já começou a dar uma pioradinha? Começou já. Deu a dor de barriga e aí começou a vir a dor de cabeça. Ah. E a dor de cabeça foi constante. Aí eu já não dormia mais. Pode crer. Naquela hora eu não dormi. Aí o meu chefe falou assim, ó. Eu preciso que vocês tomem uma vacina aí na cidade antes de chegar em Bauru pra trazer aqui na empresa. Procurei lá. A moça falou assim, ó. Amanheceu dia cedo lá. Peguei e fui lá. Não, o pessoal foi tudo numa fazenda lá fazer essas aplicações aí. Aham. Aí eu falei assim, nossa, tá brincando. Aí eu fui lá em Goianésia. Fui lá, descarreguei. Ó pra você ver. Eu tava tão morto. Cheguei lá à tarde. Descarreguei o caminhão. Aí carregou no outro dia. E eu falei pro cara, se eu tomar meu remédio não vai danar de cabeça. E sem dormir. Pode crer. Aí eu já não dormia mais. Ai. Aí eu peguei, carreguei o caminhão, fui lá, tomei essa vacina. Não sei se essa vacina acabou de me ferrar. Acabou de danar tudo. Aí eu vim embora. Eu vim embora. Aí eu sei que eu vim. Ó o tanto que eu andei. Eu andei em torno de, acho que, com caminhão. Eu saí de lá cedinho. Eu acho que eu andei em torno de 400 quilômetros de Goianésia. Uma cidade chama Hidrolândia. Hidrolândia. Ela é 20 quilômetros de Goiânia. De Goiânia. Passei por Goiânia, tudo dormi lá e a noite sem dormir. O caminhão de frente assim. Dormi que você falou que você só parou, porque tem que parar, né? Porque tem que parar. Eu tava cansado. Aham. Abri um pouco a cortina assim e ficava assim, ó. Isso aqui tava todo dolorido, ó. Eita. Febre batendo o queixo. Vixi. Ai, não vi a hora de amanhecer o dia. Eu levantei cedo. Falei, agora eu vou chegar em Bauru. Só que eu tinha que lavar o caminhão. Eita. Passei lá em uma cidade que se chama Frutal. Frutal. Já ouvi falar, já. Parei, ela veio o caminhão lá e eu liguei pra minha mulher. Frutal já é em São Paulo ou ainda é lá em... Não, Frutal é em Minas, pô. É Minas? É a primeira cidade de... É a segunda cidade de Minas. Ah, tá. É do São José do Rio Preto. Ah, tá. É fronteira. Aham. E aí depois já é Frutal. É porque toda vez que eu ouvia falar dela, eu ouvia falar de São José do Rio Preto, eu pensava que ela era... Então ela já é em Minas, já. É. Aí... Ela já é meio interligada com o Uberaba ali, já falou pra Uberlândia. Aí eu peguei e falando, mostrei a minha foto, o meu olho tava da cor daquela camisa ali, um amarelo. Vixi. Como chama aquela doença que o seu olho fica amarelo? É... É... Hepatite. 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 Eu tô com hepatite, não é possível. E chorando, cara. Ó. Chorando, chorando, chorando de dor. Aí eu fui, consegui dormir em Rio Preto, no posto Cosenza, não dormindo. Aí eu ligava pro Babá. Babá, não tô bom. Babá, não tô bom. Ah, você já veio cantando a bola pra ele, então. Não, já vim. E eles falando, não, vai aí. Para no lugar. Falei, não. Eu não vou morrer aqui. Zeca, eu não sabia desse problema. Mas você tava com esse desespero, achando que ia azedar? Zeca, muita dor, cara, você não tem ideia. Dói assim, se você pensa, dói a ponta da sua unha. Pode crer. Uma dor, você não dorme de dor, e só bater no queixo. Aí, eu peguei, cheguei. A hora que eu cheguei, eu tava, chegou o Babá. Gerson, onde você tá? Tô chegando, tô chegando. A hora que eu tava em Iacanga, você já foi ali? A hora que eu tava perto da usina Iacanga de cana, vi um caminhão de cana, eu ia bater de frente com ele. O louco. Dormindo. Aí eu peguei, fiquei com medo, encostei o caminhão, dormi mais uns 20 minutos, meia hora. Aí eu acabei o caminhão, vim devagarzinho. De Rio Preto pra cá, geralmente, você gasta 3 horas. Eu gastei 5 horas e meia. Eita, você veio bem na miúda. Eu saí 6 horas da manhã, cheguei aqui em meio dia. Pode crer. Aí o cara, o Robert Val, ô Gerson, e aí, meu irmão, como é que você tá? O porteiro lá da firma, não, 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 não. E lá, a empresa é produto perigoso, bater nessas coisas, tem que estar tudo vestidinho. Pode crer. Cheguei de chinelo, uma carça que eu pus Falei assim, ó, vou deixar tudo aí, eu não tô legal Catei Pus no carro Eu tava vindo pra morar na kitnet lá Meu carro acabou o álcool Nem pensei em abastecer Falei, eu tô me socorre, não tô legal Vem me abastecer Vem abastecer o carro Que traz álcool pra mim, pra eu acabar de ir embora Aí vem, demorou muito eu dormir Pra frente do seu Natal borracheiro ali Você vira ali na felicismo e já sobe Vem nos prédinhos ali, aí ele foi lá, me socorreu Ele tinha, acho que era o Santana Na época lá Veio aqui, colocou o álcool pra mim, fez o carro pegar E eu fui, acabei chegar em casa Tomei um banho, dormi, fui pronto-socorro Ah não Tessa ida no pronto-socorro já azedou Não, faz o teste, vamos fazer o teste Aí fez o... Não fez o teste Aí falou assim, não Fica trancado em casa, em repouso, que eu tô tomando esses remédios aqui Isso foi... Num feriado Numa sexta-feira, feriado, primeiro de maio Ah... E eu aí tomei, que era um dia trabalhador É Tomei o... Foi lá, passou os remédios, comprei os remédios, tomei Nada Fui te falar Isso foi no... Aí no sábado, de novo Fui no UPA Não, não, passou os mesmos remédios Ó, não tem o que fazer, tem o que esperar Ué, mas cadê o teste? Naquele tempo o teste ainda demorava um pouquinho, né? Dezendo os pau, tá? É? Só os picas que tinham o teste Ah, no começo era assim? É, aí no domingo eu fui cedo de novo Pode crer Você não tava bom? Não tava bom Quando eu tava indo e voltando? Ah, a mulher pegou e ligou pro... Pro SAMU lá Ele deu orientação Falei assim, não Vai ficando aí, vai tomando repouso Mas só pra você morrer mesmo Mas até então Nem eu e nem ninguém sabia a gravidade do negócio Pode crer Eu... Até então você imaginava que seria o quê? Não, já Apesar de estar meio... Eu já tinha certeza que era É, mas você não sabia que tava azedo desse jeito Por quê, Zeca? Eu mandei uma mensagem pro meu encarregado Só, Antônio, não tô bom Cheguei caminhão aí, ó Não consigo fazer acerto Não consigo fazer nada Não tô legal Eu tô achando que eu tô com Covid Ó, Jess, se cuida, tal, tal, tal Obrigado por me avisar No domingo Foi no domingo E o domingo eu fui no Médio Novo E me dispensou Ah, meu irmão Aquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer É? Na segunda-feira Na segunda-feira Eu peguei Fui lá na casa da... Do Giovanni lá, tal Eu fui levar um cartão Que aí foi entrar aquele assunto Que o babá fez uma cobrança Ah, tá Que eu não tava no meu conhecimento Mas tinha? Então, foi... Porque entrou a pandemia Aham A empresa cortou todos os convênios Ah, entendi Farmácia, mercado, essas coisas Aham Eu acho que ela foi no mercado Passar o cartão e... Meu Tava zerado o cartão Tava zerado Ela achou que foi maldade Quero ser que tinha tesourado Entendi E aí ela fez o show, né? É Showzão E aí meu irmão veio me cobrar Ó E ela tava pedindo ajuda Cesta básica E você sabe que a gente não... A gente não gosta disso, né? Não, não A gente já faz direito Já faz direito pra... Claro, Jess, não é perfeito A gente dá nossas beiçadas Mas quando o negócio é de direito Tudo A gente corre certinho Aí foi onde eu falei E aí eu tava com uma grana boa, cara Porque ali Eu ia entrar de férias Na segunda... Na... Na segunda-feira Eu ia entrar de férias Ô, Jess, você passou suas férias doente No hospital? Praticamente? É Aí eu peguei minhas férias Tipo assim, caiu minhas férias Eu tinha acho que uns 6 mil 7 mil na minha conta Eita E aí eu peguei e fui lá Falei assim, meu O que tá acontecendo e tal E eu cheguei... Mas já tá doente? Você foi lá doente? É, eu fui Caramba Aí eu cheguei lá e tal Pra levar o cartão Aham Meu, ia dar o cartão O cartão tava com sete pau E tinha mais um pouco Num cartão que eu recebo do INSS Sim Na minha perna E aí a hora que eu fui lá É, o que você tá fazendo aqui? Você vai passar doença pro meu filho Esse homem daqui e tal Aí eu peguei E fui meio cambaleando Peguei o carro e fui Aquilo lá foi uma despedida É, né? Aquilo lá foi uma despedida Que aí eu peguei o carro e fui Aí eu fui pro UPA Eu parei o carro 45 graus numa esquina O carro tudo aberto Documento e tudo Aí o guarda falou assim Ó, seu carro tá tudo aberto Falei assim Nem Trump Falei assim Quem é o responsável disso daqui? Mas não com essa voz, né? Baixinho Tá Não tinha como? É Muita falta de ar Falta de ar Tô ligado Aí eu falei assim Quem que é o responsável por aqui? Ah, sou eu Falei assim É o seguinte Eu tava em Salvador Eu tenho certeza Eu tô com essa doença Eu não quero morrer Me ajuda Moço, pelo amor de Deus Faz se não Aí foi conversando Conversando com outro outro Aí Todo mundo voltou a atenção pro meu lado Aí, ó Moço, põe a máscara Moço, vem aqui Ó Moço Aí começaram te ir Vou a injeção pro meu pulmão Ó Moço, vem aqui Vamos fazer o teste Tá, já furou meu Ó pra você ver Já furou meu nariz Já O teste Aí já ficou aqui Aí ele falou assim, ó É, o senhor sabe É, tem alguém responsável? Aí a Minha mulher tava comigo e tal Aí ela veio Começou e falou assim, ó Ele tá com suspeita de Covid As coisas deles estão aqui Tô entregando pra senhora E vamos ver A gente não tem tempo Não tem prazo dele voltar Ele tá indo Não tem prazo pra voltar Tipo Tá fudido Já era Aí foi Já tá indo pra ambulância Assinou um monte de papel lá Eu assinei E fui Fui na Nessa hora você tava consciente ainda De tudo que tava acontecendo? Tava Mas você sabe todo mundo Aquela coisa quando você Às vezes Pensa que você não sabe das coisas Mas todo mundo sabe E olha com aquela cara de piedade Pode crer Pode crer Ou quer dar atenção Quer conversar Infelizmente Você já era Você já era Você já era e tal Tô trocando aquela ideia Aí o que aconteceu, cara? Eu e o SAMU lá e tal Me levaram A hora que eu entrei Por trás do estadual O que eu vi Em média Tinha mais de umas 20, 30 funerárias Parada De porta-mela aberta Porta-mela aberta Como se fosse um negócio de carreto ali Pode crer Meu Só gente morto saindo Gente morto saindo E o desespero? Não Até aí eu tava de boa Aí entrei lá Me colocaram tipo num aquário Que é uma UTI lá Isolamento Um aquário Tudo fechado de vidro assim E aí Fala assim Eles conversavam Em 4, 5 E eles estavam olhando pra mim assim Com uma cara de dó E tal E não falava nada Vinha só uma moça Brincar comigo e um médico Pode crer Aí eu falei assim Ó Jesse A sua saturação Não tá subindo Tá muito baixa A gente vai virar você de Porque eu tava muito gordo Aham Colocar você de barriga pra baixo Tá mais gordo que agora? Tá Não sei, Zeca Você tava de barriga pra baixo Eu tava de barriga pra baixo E é pro meu pulmão respirar melhor Aham Aí eu fiquei lá Ah é assim? É pro seu pulmão trabalhar livre Eu entendi E aí o que que acontece? Ele Eu fiquei aí E aí ele falou assim Jesse É o seguinte Jake Você tá sofrendo O médico falou pra mim Você tá sofrendo E é o seguinte Eu acho melhor entubar Mas aí é com você Até então Consciente de tudo Que tava acontecendo É Cloroquina pro peito Meu irmão Já tava Aí eu falei assim Doutor Qual a chance que eu tenho de vida? Você perguntou isso pra ele? Filho Eu já não sentava Você tá desanimadão? Já tava Já tá meio entregando os pontos? Já Já tava Eu tava com 85% entregue já Pode crer Ah eu pensei Ah se eu morrer Vai ter a pensão dos moleques Aí eles vão se virar Aí eu peguei e falei assim Doutor qual a chance de vida que eu tenho? Mãe Você tem boas chances Você não bebe Você não fuma Você é fortão Seu pulmão A gente viu seu pulmão Por mais que ele tá com lesão Mas ele é um pulmão limpo Sadio né? Sadio Ele falou assim Eu falei assim Doutor Não tem mais nada o que fazer Pode entubar Ele falou assim Então espera aí A gente já vai providenciar isso aí já Aí veio a Ah então eles pedem tipo Uma autorização pra pessoa Pra entubar Quando eles veem que ainda a pessoa tá né? Aí veio uma moça lá Assistente social É uma moça muito bonita Cabelo enroladinho Loirinha assim Ela falou assim Jesse Eu tô ligando aqui Pra sua família Pra você se despedir Que você vai dormir uns dias Mas que você vai voltar Olha pra você ver Olha o grau Aí Chamada de vídeo Eu lembro Das chamada de vídeo É Não tinha visita naquele tempo Era tudo na chamada de vídeo Babá Acho que falou com o Gabriel Giovanni Tal Falou com ele assim Tchau Tchau mãe Fih A mãe te ama As palavras da mãe Cara A mãe te ama A mãe A mãe nunca vai te esquecer Te abandonar Naquele tempo ali O coração dá um apertado Não Pra gente não Não? Não pra gente não Você já tá É que você falou Que tava meio entregue já né? Eu fiz assim ó Tá tchau É pode crer Tchau Fui Tchau Aí eu Nunca mais Nunca mais Aí eu acordei Nessa hora da chamada de vídeo Eles já aplicaram os negócios Você já Foi pro tubo já? Já foi pro Não é Aí não vi Aí só vi E o cara falou assim Você vai dormir Só isso aí Ixi Essa outra parte aí Você quer que fala? Lógico Lógico que eu quero saber Agora eu fiquei curioso do negócio E acredito que quem acompanhou até agora Quer saber como foi o destrinchamento desse negócio Tizé recebeu uma ligação ali Estão chamando o senhor pra ir embora Tizé? Tá acabando já Nós vamos contar essa história aí E falar mais umas tretas aqui Porque o Pinha que é o boné dele Que você pegou dele Ele falou que você deu o balão no boné dele Ele falou Como que esse boné aí pôs na cabeça E ele nunca mais viu o boné Bem Um abraço meu irmão Te amo viu Esqueci de você não Mas o boné já era Não, mas o boné eu não peguei Ele tava numa situação Não, eu não peguei o boné Eu tenho uns Ah Jess Toda vez que ele me vê Ele fala desse boné Eu tenho uma coleção de boné em casa E vou mandar as fotos pra você Manda as fotos então Eu tô começando uma coleçãozinha também Vai, conta essa outra parte aí Cara, eu Eu tava numa situação ali Que eu Se eu morresse Cara Eu não ia estar num lugar bom não E aí O que aconteceu? Mas como que era esse lugar, Jess? Escuro Mas não dava pra ver nada? É só escuro? Sombrio Tanto no dia quanto na noite Você tava num sonho também Eu tava No mesmo lugar escurão? Eu lembro que você foi A gente foi Ó O negão tinha um afiorino O negão tinha um afiorino Nesse sonho, né? É Não, afiorino Furgão Era de um cara Que ele tava prestando serviço E que A Cíntia tinha uma cachorrinha lá Um gatinho, um cachorrinho deles Ia levar no veterinário Mas ia usar o negócio que é refrigerado Pra me levar pra um lugar lá Que precisava eu ir E eu não saía Eu não falava Eu não falava Eu tinha muita falta de ar Então o negão me levava Me levava nesse negócio aí E vocês iam jogar bola num lugar Que tipo onde a gente... E tudo isso é um escuro, Jesse, ou não? Não, aí já era claro Mas é assim Você vive um obscuro Porque Tá todo mundo aqui Mas eu sou um cara sozinho E hoje o que eu aprendi É quando Você vai morrer Ou alguma coisa Que vai pagar Qualquer tipo de coisa Que vai pagar o preço a você É Não é eu, não é ele Não, não, não E aí, cara Você estava comigo Mas ao momento você sumia Na memória não tava Não tava E aí Vocês foram embora Não me escutava Eu fiquei trancado num carro Vocês foram embora E me deixou Eu sempre gritando Gritando, gritando Aí Teve uma outra parte Que eu tava Que eu tava O lugar que eu tava É uma Onde é a Maternidade de Santo Isabel Ali era Era um hospital Sim Que a minha dentista Ia fazer Como é que chama? Não sei se é traqueostomia Não, então Não é aquele furinho pra falar? Não Ela ia fazer um exame Que ela tinha que me ver Por dentro assim Ela tinha que me ver É tipo assim Ver como é que era por dentro Ela mandava fazer a força Ela enfiar o negócio E fala Vai, Jesse Vai Você consegue Entendeu? E tipo assim Ela fazia esse exame Eu lembro que ela fez Esses três exames Em tempos diferentes Tá Muito diferente Nessa região aí também Tava escurão, não? Onde você tava no hospital? Não Não Aí já tava mais cegado Era luz Tipo assim Luz E aí Pé da maternidade Pé do bosque da saúde ali Chama Ribeirão Grande Era um patrimônio de índios E eu me engracei com uma índia lá Menininha novinha Ó E ela se apaixonou Que ia embora comigo Eita E a avó dela Falou assim ó Falou assim Você tem certeza Que não sei o que tem Aí ela Pegou Fez umas orações lá Jogou uns pó de Cinza De coisa lá Uns negócios de mim lá E mandou Marrar a mão Mandou erguer a mão Assim Aí eu fiz uns negócios Tudo aos contrários Uns bagulhos meio esquisitos É né Eu queria erguer esse braço assim Eu só ergui os dois Ó Uns negócios esquisitos Ela falou assim ó Ele é mulherengo Ele não é homem de uma mulher só E aí começou essas paradas aí O cara do O velho falou A velha né Eita Depois das benzimentos É dos benzimentos Aí marrou minha mão assim E o que você pensou nessa hora Que essas falam Me deu um frio na barriga né Aí eu peguei E eu tava lá Eu sei que eu fiquei uns par de dias Lá nesse lugar Aí tinha a data marcada Pra mim nesse médico Eu peguei e fui no médico E lá saia tipo assim Esse lugar Você ia Saia no fundo Dessa maternidade Que é no hospital Que é na maternidade Aí ela pegou E ficou lá acompanhando comigo Já tava tipo de namoradinha minha Ó E eu casado com a Vanessa A médica É E eu tava casado com a Vanessa Aham Não, não é médica não Uma menininha Que não tem nada a ver Ah tá Não é a que fez o exame Ela trabalhava no hospital Eu fiz a vontade com ela Conheci pra querer com ela Aí ela pegou e falou assim ó É A minha avó falou Que você é mulherinho De uma mulher só Aí ela chegou E me acompanhou lá E ela do meu lado Quem que me aparece lá A mãe e a Vanessa Ó Aí a Vanessa viu ela fazendo carinho em mim Conversando tudo A Vanessa pegou E foi conversar com ela Conversando com ela lá Tudo Aí ela começou a chorar Quem? A menina ou a Vanessa? A menina A menina Aham Aí a Vanessa veio chorando E falou que eu não valho nada E eu tinha cagado Tava tudo cagado Ela falou assim Agora você limpa E a mãe começou a me xingar Me excomungar Eita É E aí cara O que aconteceu? Elas pegou e me deixou E eu fiquei sozinho no hospital As três? Fô Vazou E aí começaram a judiar de mim no hospital Eu já não tava num momento ruim É né Num momento bom Aí essa dentista minha Me transferiu lá Pro consultório dela lá Era assistente dela lá E começou A falar pra mim É Vai Foi o primeiro exame que eu fiz Vai Eu fazia assim ó Uma força assim Tipo pra querer vomitar Eu vi a foto do Tipo do diabinho assim Ó É E aí eu Não você consegue Você consegue Aí passou outro tempo A mesma coisa A mesma coisa Aí teve Mas nas três vezes você viu a foto do bicho? Não As três vezes A última vez ele tipo quis me levar Ó Aí nesse meio tempo Essa minha dentista Ela era trambiqueira Ó O marido dela Era bandidão Vixe E ela fez um seguro no nome dele E ela armou Pra ele matar o cara O cara veio e matou ele O cara era amante dela Ai Pra ela ficar com a grana? É Pra ela ficar com a grana E aí Rapaz Ela Ela pegou e falou Falou assim É Ele era feliz Não vamos fazer ele chorar Não vamos ficar chorando Por causa dele Tudo Aí ela fechou a porta Tudo A avó dela Se vestiu Com as roupas de pena Sabe quando você tá com uma fantasia De uma águia De um bicho Tô ligado Um bicho na sua cabeça E começou a fazer umas orações lá E soltava um negócio de fumaça assim No seu ou na dentista? Em lugar Em tudo Ah em tudo Tipo um negócio de pombagira Não sei como Posso dizer como é que é Mas aí ela fez isso daí Cara Eu vou te falar Falar isso aí Eu contei tudo pra minha dentista Ela ficou assombrada A minha avó era espírita A minha avó gostava de fazer A minha avó fazia isso 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 Não mas vem cá Essa dentista sua Você tá falando no sonho né É a verdadeira também né Da vida real? Da vida real E ela tava no meu sonho também Eu falei A última vez que eu fui nela Eu falei Ela tá assombrada comigo Ó Ela falou que quer entender de novo Isso aí ainda Que é pra eu falar com o tempo Eita Falando pra você Tô correndo de lá E o dia Todas as vezes que ela Tinha os primeiros dias pra mim ir lá Eu fiquei com medo dela A cara dela É né Ela matou o marido dela Ela tava envolvida com coisa errada Um monte de coiseira Entendeu? Não mas agora eu fiquei perdido Ela tá envolvida com esse negócio No sonho ou aqui No sonho Ah tá Tudo no sonho Ah bom Agora sim E aí a última vez Aí a última vez que o Quando você acordar É de que eu acordar Ela já fazia dias e dias e dias Que eu tava desse jeito Eu Eu fiz um Mandou fazer esse exame de novo A hora que eu fiz esse exame Ela falou assim Vai você consegue Ele não vai te levar Você consegue Você consegue Ele não vai te levar A hora que eu acordei assim Tava com um prato Sangue Catarro Um prato assim Fazendo vomitar tudo Foi a hora que eu acordei do coma Lá no hospital Aqui E eu vi a foto do bicho Você saiu da intubação Eu saí da intubação Tudo cheio de sangue assim Que tava vomitando Os negócios que tava no meu pulmão E sugador assim E saindo Todas aquelas coisas Do meu pulmão E eu vi a foto do bicho E elas falando assim Batendo Você vai conseguir Você vai conseguir E o negócio do sonho Tipo Batendo mais ou menos com o sonho Tô ligado O sonho misturado com a vida real É onde eu acordei Falei Que merda cara O bicho queria me levar Ô Jesse Depois dessa experiência Quando você voltou Que você acordou lá Que você teve auto Você ficou um tempo na sua casa Não podia chegar muito perto né Eu lembro que não ia lá Ficava na janela Não era nem pela questão Porque assim O covid é oito dias Pra ele Tá naquele processo de Incubação De Ah de Passar pros outros Transmitir Era mais eu Você passar alguma coisa Ah de novo né Porque a minha imunidade Minha era baixa Tava zerada quase E não era só pelo covid E por algum outro tipo de doença É Então eu tinha que ficar ali quietinho Longe de tudo Tudo que pegava Passava álcool Porque é que nem a AIDS né A AIDS ela tira a imunidade da pessoa Se a pessoa pegar uma gripe Bem mais forte Dependendo do que atacar no pulmão Alguma coisa A pessoa morre daquilo né Isso É Tava desse jeito E depois dessa De tudo Qual que é a experiência Que ficou pra você Pra seguir agora na vida Zeca Você mudou alguma coisa ou não Acho que eu melhorei bastante É Acho que a gente tem que amar mais o próximo Perdoar as pessoas Porque Véi Já teve que perdoar muito Jesse Muito E pedi muito perdão E já tem um momento que você não conseguiu perdoar Mas agora você perdoa com mais facilidade Eu perdoo Já ficou assim muito tempo sem trocar ideia E aí depois você viu que Ah isso que eu fiz foi besteira Ah meus irmãos Você tem que perdoar Você tem que perdoar Mas de coração Porque se você não perdoar Você fica Amarra muita coisa na sua vida Amarra Não caminha Não caminha Então você tem que liberar o perdão Palavras contrárias Que a pessoa joga contra você Não é nada bom disso daí Então quer dizer que Do jeito que você tá hoje Lá atrás Você não teria ficado o tempo Que você ficou vai Sem trocar ideia com o negão Ou quem quer que seja Não não Eu passei por uns processos Eu e o Babá Esses dias Que ele tava meio estranhando com o negão No hospital que ele brigou Eu falei Para, para, para E depois sofreu o acidente Quem que carrega ele para cima e para baixo Eu falei para eles Meu olha Um precisa do outro Precisa Um precisa do outro Então é assim Ame seu irmão Ame seu amigo Ame seu primo Ame todo mundo Porque Você sabe que a gente teve Nesse meio tempo que eu acordei A gente perdeu parentes também Por conta disso daí É Padre Gide Tia Cidoc Valdeci Valdeci Então Sem falar nos amigos E conhecidos também Eu perdi um amigo radialista De 38 anos A vida é curta É A vida é curta E sempre dá tempo De reparar alguma coisa Só que você acha Que tem gente Que é orgulhoso Não vou pedir perdão Para fulano Que fulano falou isso para mim E a vez O que o fulano falou Para a pessoa Não é nem tanto agressivo Assim Mas como a pessoa Orgulhosa Fala Não fulano Que se ele quiser falar comigo Ele que vem O problema está na pessoa O problema está na gente Não é nas pessoas Não é nas pessoas Porque a partir do momento Que você começar a administrar Seu pensamento Do seu coração Tudo é mais fácil Para você perdoar Para você entender Para você evitar O problema está na gente Não está nas pessoas E muitas vezes Dependendo do que a pessoa Fala para você Se você respirar um pouquinho Contar até 3, 4, 5 Aquilo passa E fica como se não fosse nada Segue o barco Porque palavras vazias Se eu estiver discutindo com você Você fala uma coisa para mim Eu te xingo Eu falo palavras para você Tem palavras que não voltam atrás Não voltam É que nem o rio O rio não volta para trás Não, ele não volta Então você tem que pensar O que você vai falar E muitas vezes Uma palavra machuca mais Do que você dar um tiro Na pessoa E é mais fácil Você dar uma razão De uma pessoa E ficar com a paz Do que você querer Você dar a paz Para a pessoa E ficar com a razão Mas ficar todo incomodado O Jesse A melhor coisa que tem É você chegar na sua casa A hora que for dormir Você colocar a cabeça No travesseiro E dar uma olhada No seu dia Ou nas coisas que você já fez Claro, a gente já fez coisa errada Mas já tentou arrumar Mas tipo hoje Você deitar a cabeça No travesseiro E dormir tranquilo É um dos componentes A única preocupação Que nós temos É os boletos Os boletos não tem jeito Mas é todo jeito Que nem que os boletos Estou esquentando mais Mas é gostoso Você dormir tranquilo É uma coisa que fala A sua consciência Ela se aloja ali No travesseiro Porque se tiver Alguma coisa de errado Ali você não dorme Você não tem paz Você não vai se alimentar direito Você não vai trabalhar direito Pode fazer uma cagada no trampo Isso acaba interferindo No seu dia a dia Tudo, tudo Então você tem que E você sabe que isso também Atrai outras coisas Vai quebrar o carro Num negócio Você vai tentar pagar O negócio Não vai dar certo E isso atrai esse tipo De situação também Tudo, tudo Hoje eu acredito bastante Na negatividade Coisas erradas Atraem coisas negativas É, com certeza Então você tem que andar certo Pra você ter sempre razão E as coisas positivas Acontecer do seu lado E principalmente Mais uma coisa também Não querer ser juiz de ninguém Não adianta Não adianta Como é que eu vou apontar você Como é que tá eu? Né? O telhado meu é de vidro Não é verdade? É, tem essas lajes aqui Tem um monte de T aqui Mas quem tá lá em cima Tá vendo o que nós Temos que tá fazendo Em qualquer lugar, né? Vixe, rapaz do céu Hoje eu não aponto ninguém não Porque a gente não sabe Mas a gente é ser humano E a gente é falho, hein? É falho É falho A gente é falho Claro, a hora que vai deitar A hora que levanta A gente pede ajuda Pra errar o pouco que for Mas a gente acaba errando Mas a gente acaba errando um pouquinho ali Mas eu acredito que hoje em dia Nós erramos bem menos Do que erramos pra trás, né? Meu Deus, muito Já tá bom demais, né? Muito, muito 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 É, isso aí é fato É aquilo que eu falei pra você A gente tem que controlar a gente, né? Até mesmo pra fazer coisa errada Até mesmo foi coisa errada Ó, Gê, nós estamos chegando ao final aqui O Zé tem que ir embora Almoçar Já tá dando uma hora Mas eu não quero encerrar Sem falar alguma coisa de esporte com o Gê, Gê Você vai no Amador Você torce pro comercial, né? Pode falar que time você torce aqui, não? Cara, eu tava Porque ele vai em toda sede Você não bebe mais, você falou? Não, não bebe Diminuiu? Porque ele em toda sede Curtiu uma cerveja do povo Não sei se você vai poder falar Que time que ele torce Eu achava que era comercial Babá, eu sei que é Oriente Eu tava seguindo o comercial Aí eu comecei a seguir o Oriente, né? Mas o meu sonho era O time da Vila voltar Mas ali acho que ele tá fora de conditação, né? Ali o pessoal não dá um amor legal pra Vila, né? Lembra do Estrela do Oeste? Naquele tempo era unido O comecinho do time da Vila era bacana Escutou Liga Bauruense, primeira, segunda divisão Mas quando falta união A coisa não anda direito E pra nós encerrar, Gê O que você acha do Santos em 2024 na Série B? Cara Você tem camisa do Santos, não? Tenho Tá usando? Tenho, não Depois que caiu? Não, não Não é nem por causa disso daí O pai tá fazendo bonito O pai tá fazendo correto Seu pai tá Você sabe por que eu tô falando pra você? Por quê? Se o Santos não caísse Eu ia ficar infeliz Por quê? Porque ele tem que cair Pra ele tomar um choque de realidade Ah, precisando cair Ele vai fazer bonito agora Ele vai pra Série A depois E vai fazer bonito Mas tem que cair É Não adianta Aí você encontra os caras e fala Mas você ainda é santista? Por que eu vou deixar de ser santista Só porque foi pra Série B? Não Tem cara que torce pro Noroeste Que foi poucas vezes aí na Série A E nunca vai deixar de ser noroestino Mas vai deixar de ser santista Bicampeão mundial Teve o Rei Pelé, né? Não é qualquer time, né? Tudo bem, não era pra estar na Série B Mas teve o Rei Pelé Vai fazer o quê? Eu acompanho ali Eu sigo ali o... Sangue... Não sei o que Sangue rubro Do Santos lá Ah, Sangue Jovem Sangue Jovem lá O Robinho tá pra voltar mesmo? Não, o negócio da cadeia lá tá embaçado, né? Fala que ele tava pra voltar Não, ele não cumpriu a pena Ele tá aqui fugindo dos caras Que se ele sair do Brasil Ele é preso Estão querendo que ele cumpra a pena aqui Ele tinha que ir pra cadeia Ficar usando lá Ter o bom comportamento pra sair antes da hora Aí ele podia Mas não pode Ele tá sob... Não vai ficar vivendo isso dele Vamos dizer mais ou menos que ele é tipo foragido Como o Brasil não extradita O Brasil não extradita Não vai pegar o cara E jogar lá nos caras E falar, ó, prende ele aí Não E eles também Não podem entrar aqui e pegar Só se ele sair do Brasil Você acha que ele vai sair? Eu duvido se ele sai lá da Baixada Que vergonha Porque eu acho que ele não foi nem no Cruzeiro do Neymar, né? Porque senão vai embaçar É Ô Jesse Nós vamos encerrar, né? Porque eu não quero deixar o seu maior do que o da Bruna Nem o da Elia Você assistiu da Bruna, não? Assisti O que você gostou? Você gostou da Bruna? A Bruna é bonita, né? Ela é linda Nossa, ela é maravilhosa E tem uma cabeça, né? Meu Deus do céu Ela tem uma cabeça bacana, né? Independente É Ela é Que mensagem você quer deixar para o nosso povo galerístico aí, Jesse? Chegando no final do nosso GravaCast de hoje Ah, vamos se amar mais Vamos se unir mais, cara Porque acho que A gente tem que se amar mais, né? Tem que ser mais humano Porque Ainda mais esse 2024 que tá chegando aí, cara Acho que cada ano que passa tá ficando Tá ficando pior, né? Ficando pior Então a gente tem que ser mais unidos Se amar mais e Se apegar em Deus, cara E sobre isso que você falou, né, Jesse? A gente nunca desmerecer quem quer que seja Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã A vida é uma roda gigante, né? Chega um passo, vai Um nóia Um morador de rua E te cumprimenta Oh, e aí, beleza? Negrão, tal, não sei o que Oh, beleza, beleza Não vai virar a cara pra pessoa Porque você não sabe o dia de amanhã Não, não, não Você não sabe onde você vai estar Você não sabe se você vai Pitsa Suponhamos que você passa mal na rua E a única pessoa que tá do seu lado É um morador de rua Ele vai te ajudar Você fala assim pra pessoa Fala, me ajuda Tenho meu celular aqui Liga pra alguém e tal E se ele também virar a cara pra você? Então por isso que eu penso desse jeito Eu não sei se você concorda comigo Isso acontece Não é? É desse jeito Isso acontece Então, Jesse, eu quero agradecer a sua presença Que você tem alguma coisa pra falar? Não, não Tranquilo Você quer derrubar alguém nesse final aqui? Não, não, não Oportunidade não vai faltar Mas tá bom Ó, e outra Nós vamos voltar num próximo, hein? Vamos Falar de assuntos mais polêmicos Porque esse nosso hoje ele ficou light, né? Não, foi bem light Ficou um negócio mais espiritualzão Vamos começar assim, né? Porque ele falou assim Não, me leva lá que eu sou polêmico Mas vamos deixar a parte polêmica Pra uma segunda vez que ele vem aqui Ô, Gabriel, vem aqui pra você aparecer um pouquinho Vamos tacar pedra na genital Ô, Tizé, vem aqui também Pra você aparecer um pouquinho O Enzo, a Cíntia e a Xer Ô, Gabriel, vem por ali, ó Você vai derrubar os negócios aí Vem por ali É Tizé vai mostrar a camisa do Santos ali Isso aqui é o Gabriel, meu filho Né, meu segurança Gabriel, é na câmera lá Pra ver se você tá aparecendo Fala oi aí Oi Tizé, vem aqui no meio aqui, ó, Tizé Senta aqui, vamos ver se talvez apareça Senta aqui, Tizé Ó, quem que assistiu o podcast O gravacast que eu fiz com a Bruna Eu falei assim Ô, Noé, podia trazer o vô aqui Mas o vô tem umas histórias meio compridas Não sei o quê Aí ela deu risada O senhor vai vir um dia aqui Pra nós trocar ideia Se eu chamar o senhor, Tizé? Sem dúvida O senhor vem aqui? Vamos falar dos discos Falar da história da música sertaneja Falar de futebol Sim, sim Porque o Tizé foi jogador de futebol Amador, varziano Então ele tem muita história pra contar Eu vou trazer o tio Hermínio aqui Depois do tio Hermínio é o meu irmão Aí depois do meu irmão Eu vou trazer o senhor aqui Pra nós trocar ideia Beleza Beleza Opa Ó, Tizé, tá combinado Tá no vídeo lá O pessoal vai ver Vai cobrar depois, hein Tá, beleza Você acha que tem bastante assunto Pra trocar ideia com seu pai, Jess? Meu Deus do céu Esse tem, né? Muito Tem história? Tem história pra contar Demorou Então, ô, Jess, qual que é a sua câmera? Eu acho que é essa Ali, ó Mostra um canto aí, Jess Faz um dedo assim, ó Que eu vou pôr um vídeo Pro pessoal assistir depois Mas tem que aparecer seu dedo Tá vendo seu dedo? Tá Gente, nesse lugar que ele tá pondo o dedo Aí vai aparecer um vídeo Então vocês assistem o vídeo E segue nós aí E deixa like, hein Vocês não deixam like Vocês comentam Mas não deixam like Jess, pede pra dar like Porque senão eles não vão dar like Gente, vamos dar like Isso aqui é só o início Vai vir gente Comenta, comenta Tem que falar pra comentar também Né Você acha que eu tenho que trazer Jairoba aqui? Vamos comentar Meu Deus do céu, cara Nossa Trazer ele, Luizinho Mas tem que fazer pros dois Ah, não, mas Luizinho é muito feio Pra sair no vídeo, Jess Não, mas não tem problema Não tem? Cara É A resenha A resenha A resenha, a repercussão Que colocar aqueles dois idiotas aqui, cara Pra você fazer Você vai parar, Bauru, cara O próximo meu aqui vai ser o Tio Hermínio Nossa, aquele é outro também O Tio Hermínio tem resenha também Eu gosto E ele disse que quer umas latinhas Porque ele disse que tem vergonha Ele vai ficar sem coragem Você acha que ele precisa de umas latinhas, Zé? Ah, não, não A seco mesmo ele vai bem, né? Vai bem, vai bem Vai bem Gente, então obrigado A gente volta no próximo vídeo Com meu Tio Hermínio Esse foi o GravaCast Com meu primo Jesse James Eu vou agora tirar uma foto com ele aqui Pra fazer a capa Depois vou mandar pra ele sem dar spoiler E a gente volta no próximo vídeo Fui Tio Hermínio